Ficção e realidade se misturam na sessão de cinema. Davi Duarte, do Braz, a do jornal da RTT. Isso aqui é um furo de reportagem. Essa informação só estou dando a você. Dois fatos verídicos servem de base para o longa de ficção A Próxima Vítima, do diretor João Batista de Andrade. Com Antônio Fagundes, Louise Cartoso, Otton Bastos e Jean Francesco Guarnieri. Então moçada, o que vocês acham? Estou bonito para aparecer na televisão? Sessão de cinema, aqui no Canal Curta. Sessão de cinema.